Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje vamos analisar a opinião de Chico Xavier em relação àquilo que ele considera ser a religião espírita. Para analisarmos o entendimento de Chico Xavier em relação a esse assunto, vamos nos basear nesse livro de entrevistas. O livro contém aqui uma coletânea de entrevistas que Chico deu para a rádio, TV, tudo foi organizado aqui nesse livro. Ele aborda vários assuntos, vamos ver aqui o que ele nos diz em relação à religião espírita, como assim ele considera. Olha só a pergunta. Mestre Chico Xavier, como é que os espíritos consideram o espiritismo? Como uma ciência experimental ou uma religião? E aqui ele entra na resposta, ele primeiro faz aqui uma introdução em relação à oportunidade que tem de responder a essa entrevista, afinal de contas é a primeira pergunta. Aqui ele vai dizer, E aí ele complementa. De nossa parte, consideramos o espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta para a nossa vida e para o nosso trabalho. Beleza até aqui? Vamos lá porque há uma outra pergunta nesse sentido, e aí ele vai comentar algo parecido, deixa eu colocar aqui. E se eu encontrar esse livro em PDF, eu coloco aí na tela, mas se não fica só com a minha leitura. E aí a pergunta seguinte, 37, não dá para ver, né? Virei assim, mas não dá para ver. Religião espírita. Podemos usar com exatidão o termo religião espírita? Resposta. Vejamos que nessa resposta, o Chico se vale do entendimento das consequências morais do espiritismo para considerá-lo como religião, uma religião espírita, porque, afinal de contas, essa doutrina tem consequências morais. E é interessante observar aqui essa colocação que ele faz no final, quando ele diz, da minha parte eu devo respeitar o ponto de vista dos companheiros que não pensam assim. Primeiro, essa ideia de que o espiritismo é religião, porque, afinal de contas, nós temos consequências morais. A partir desse entendimento, então, praticamente toda filosofia também vai ser entendida como religião, porque, afinal de contas, a filosofia nos leva a um conjunto de consequências morais. Então, nós pegaríamos qualquer doutrina filosófica e, porque ela possui consequências morais, passaríamos a considerá-la como sendo religião? Não me parece fazer muito sentido. E aqui, nessa resposta, o Chico encerra dizendo, Ah, nós respeitamos aqueles que não pensam assim. Olha só, que interessante, né? Porque, se nós observarmos o ponto de vista de Allan Kardec, fica claro que Allan Kardec não colocava a coisa dessa forma. De maneira que, quando o Chico dá uma resposta como essa, expressando aqui o seu ponto de vista, qual deveria ser a pergunta a ser feita em seguida? Chico, me diga uma coisa, esse seu entendimento é o mesmo entendimento de Allan Kardec? Vejamos como tudo é uma questão de referência. Diante desse questionamento e da resposta que Chico nos apresenta, a pergunta que nos importa é, beleza, Chico, mas isso que você está dizendo coincide com o pensamento de Allan Kardec? Porque é essa referência que nós buscamos enquanto espíritas. Allan Kardec, através da sua obra. Beleza, pessoal? Então, eram esses os meus comentários a partir dessa resposta que Chico Xavier nos apresenta. É isso, até o próximo vídeo. Valeu!